Pênalti para o Havaí, correu para a bola, corte, atirou lá dentro! Gol do Havaí! Lança aumento na frente, trabalhou para Marcelinho, matou no peito e voltou, trabalhou a bola outra vez, olha a batida, vai lançar, olha a batida, olha a batida! Gol! Gol do Gaiolão! Lá vem descendo, olha a batida, olha a batida, olha a batida, olha a batida, olha o gol do Havaí! Correu para a bola, a Vlad atirou lá dentro! Gol do Gaiolão! Olha o corte, vai marcar, atirou lá dentro! Gol do Havaí! Apontou, atirou, no fundo da quadra, a bola passou, olha o gol, 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 olha o gol! Gol do Havaí!